Vamos a mais um especial Oscar com os filmes que estão concorrendo ao melhor filme. Eu consegui assistir todos, então nesse vídeo eu vou falar de três. E no próximo vídeo, que também ainda sai antes do Carnaval e antes do Oscar, eu falo de mais dois concorrendo ao melhor filme e um outro que eu achei que também vale a pena comentar aqui. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Hello Forest. Essa é a parte dois do especial Filmes Concorrendo, a melhor filme no Oscar. Se você ainda não assistiu o primeiro, o link vai ficar aqui embaixo. Tem quatro filmes sendo comentados lá, dá uma olhadinha. O primeiro filme que eu vou falar é um filme que lançou há muito tempo já, que é A Chegada. Eu não tinha conseguido assistir, então eu realmente só assisti ele agora na minha maratona Oscar. E eu preciso dizer que foi um dos mais gostosos de assistir. Eu acho sim que é um dos melhores do ano. Porque, não sei vocês, eu tô achando esse Oscar meio blá, assim... Tem filmes legais, com atuações legais, mas... Eu acho que nenhum filme tá me marcando muito. E A Chegada eu achei muito legal. O filme brinca bastante com o tempo, né, com linearidade. Tanto na ideia que eles têm do que significa essa chegada dos extraterrestres, até na própria narrativa do filme. Eu gosto disso. Eu acho que deixa o espectador curioso. A gente sempre fica recebendo umas pistas e tentando decifrar, né, tentando juntar a história. E eu acho que no momento que a gente percebe o que tá acontecendo, o filme fica muito forte. Ele tem um momento climático bem legal. Eu prefiro muito mais um filme como A Chegada, que vai te dando dicas, vai te dando pedacinhos da história. E te deixa, como espectador, tentar colocar tudo junto, ao invés de simplesmente te dar uma história pronta. Então, quanto a isso, o filme tá de parabéns. Eu achei que funcionou muito bem. Eu acho que ele ficou um pouco sentimental demais. Eu não sei, teve alguma coisa aí no filme, na forma como ele terminou. Ou talvez simplesmente no fato de, desde o começo, eles te prepararem pra uma coisa gigantesca. Tipo, nossa, o que vai acontecer? E daí você vai criando essa ansiedade, essa ansiedade. E pra mim, afinal, ficou meio, tipo, ah, bem menos do que eu imaginava, sabe? Mas o filme é bom, a ideia é muito boa. Eu achei bem legal todos os visuais e, principalmente, esse lance da linguagem. Achei que foi uma pegada muito boa deles. Não sei se é um filme que eu assistiria várias vezes ou que, né, me marcou a ponto de ganhar um Oscar. Também não tá entre os preferidos. Mas é um filme bem legal. Talvez um dos mais legais de assistir, que está concorrendo. O segundo filme que eu vou comentar aqui é A Qualquer Custo. Ai, nossa, desculpa. É, dormi. Olha, pessoas, me desculpem. Eu pesquisei, eu vi críticas, tá, antes de fazer esse vídeo. E eu não sei como, mas as pessoas gostaram desse filme. Eu ouvi coisas do tipo, genial. E daí eu fiquei até pensando, será que eu preciso assistir de novo? Mas eu não ia me fazer passar por isso. Tudo bem, assim, qualquer coisa que é meio faroeste, eu já tenho uma preguiça inicial. Se tem o Jeff Bridges, eu já fico meio, tipo, puta, vai ser exatamente igual. Todos os outros filmes do Jeff Bridges que eu já assisti. E é. Mas também pra não falar que é de todo ruim o filme, eu acho que a proposta do filme é tratar de uma coisinha pequena na vida de alguns personagens ali, um momento. E, nesse sentido, ele trata bem, a história fecha. Todos os personagens, né, ficam ali com o seu começo meio e final, ok? Mas, ai, gente, eu achei um tédio. Você sabe que você fala como eu, você vai sair com isso. O filme é bem lento e é isso, assim, é sobre uma coisa muito pequena. Então, acho que se você não se identifica com os personagens, não tem como você curtir o filme, sabe? Então, acabou a história e eu só pensei, tipo, puta, só isso, tipo, sério. Dá pra ter contado num curta, entendeu? A história. E ele é lento e tal. Bom, nada do meu estilo, pra mim, esse filme tá nessa lista, é tipo... Academia, juro, sabe? Vamos botar jovem nessa academia? Porque tem uns filmes que não dá. E o último filme que eu vou comentar hoje é Moonlight, Sob a Luz do Luar. Esse filme é muito lindo, eu amei Moonlight. Ele é quase episódico, ele é muito bem feito, então ele não parece episódico, né? Tipo, a história flui, fica muito bom a forma como eles encontraram de contar essa história. Mas você segue a vida de um personagem e consegue ver um pouquinho da infância dele, da pré-adolescência, adolescência e dele adulto. Eu amei o personagem. Logo no começo, eu falei, nossa, eu quero saber o que acontece na vida dessa pessoa. Então, cada mini acontecimentozinho, pra mim, foi incrível. Foi muito bom saber mais sobre essa pessoa, que eu gostei desde o começo. E eu acho que é assim com a maioria das pessoas que assistiu, pelo menos eu só tô ouvindo coisa boa desse filme. E Moonlight, ele prova que você não precisa de muito pra fazer um filme bom, desde que você tenha uma boa história. Não precisa de dinheiro, não precisa de grandes produções. Moonlight conta a história de um personagem que você se identifica, porque ele é muito bem construído. Sem contar nas boas atuações do filme. O Chiron, que é o personagem principal, tá muito bem interpretado pelos seus três atores, que fazem as três fases da vida dele. Pra mim, o Mahershala Ali, eu não sei se é exatamente assim que fala o nome dele, está até merecendo o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, porque na parte do filme que ele aparece, ele tá muito bom, ele tem uma atuação muito emocionante. Também a Naomi Harris, que faz A Mãe do Chiron, e que também tá com uma atuação muito boa, muito forte, e que eu acho que também merece aí essa indicação à Ator Coadjuvante. O que eu gostei muito nesse filme é que ele tem diálogos muito bons, ele tem discussões muito boas sobre identidade, sobre sexualidade, sobre preconceito, né, sobre o papel da droga na vida das pessoas. Mas ele também tem muitos silêncios, e eu amo filmes que conseguem falar muito sem falar nada. Pra mim, o Mahershala é de uma delicadeza, de uma força, eu amei esse filme. Eu ainda não posso dizer se é meu preferido ou não, mas no próximo vídeo, a parte 3, eu decido de uma vez por todas pra quem vai meu voto de melhor filme. Mas com certeza é muito bom, e eu acho que fica na frente de La La Land, então já joguei aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo se a sua opinião é muito diferente da minha, qual desses três filmes você gostou e não gostou, principalmente se você gostou de a qualquer custo. Vamos tentar me convencer? Eu tô curiosa mesmo. E aí nessa semana saiu a parte 3, sobre os últimos três filmes que eu assisti nessa maratona. Não deixem de assistir, me sigam aqui nas mídias sociais, me mandem mensagem falando sobre a maratona Oscar de vocês, e pra qual filme vocês estão torcendo ou não. E é isso, espero que vocês gostem, e até o vídeo que vem. Tchau. Tchau.